Espera todo mundo subir Ainda não cheguei Sobe, sobe, sobe Não cheguei, calma, calma Primeiros prisioneiros Quem vai ligar? Não, eu ligo, eu ligo Espera, espera Já avisei que vai da merda isso Vai da merda, sempre que eu tento fazer alguma coisa assim Os policiais sentados e os terroristas de pé, vai Os policiais todos sentados, enfileirados Enfileirados, um do lado do outro Pode quicar na sala e pode Banir do Discord, não tô nem aí Não tô nem aí Ah, ele tava Vamos, mano, tá mexendo Por quê? Pode dar um hot kick, pode dar um 9 Todo mundo aí 1, 2, 3 Palminha, palminha O que vocês acharam desse meu novo quarto aí? Gostaram? Pessoal, a galera do Point Blink tem uma Dificuldade absurda de seguir regra, né? Vocês já sabem que as pessoas trolam Arroba Camp, que as pessoas bagunçam Ai, João, mas tu nunca fez isso De vez em quando eu faço Com outros objetivos, meu objetivo não é Fazer a pessoa ficar irritada, ficar braba Meu objetivo é fazer um conteúdo Fazer uma brincadeira, pra vocês darem risada Pra vocês assistirem, às vezes até Os caras que tão sendo trollado dão risada Mas não é uma coisa que eu faço sempre É muito difícil fazer isso, porque é chato Eu já fui banido por causa disso, sabia? Uma vez um cara entrou Na minha sala, The Arca e Flecha Era Arroba Camp, e aí ele matou The Arca Eu chamei ele de otário, aí ele foi lá, me denunciou E eu fui banido, porque eu chamei o cara de otário Alguém me deu 15 dias de ban E tirou 600 mil de gold Enfim, isso aí já aconteceu Mas faz parte, eu não tenho que chamar os outros de otário mesmo Só que foi maldade do cara Porque ele não precisava ter me denunciado Ele entrou e trollou a sala, né? Mas enfim, aconteceu, é passado E passado fica no passado O que eu quero mostrar pra vocês hoje É que as pessoas não conseguem seguir uma única regra Uma única regra, cara Uma única regra Por isso que fica difícil fazer essas brincadeiras Se você quiser participar dessas brincadeiras E jogar comigo Eu não consigo adicionar todo mundo Mas, eu criei um servidor de Discord Pra jogar com vocês Pra criar a sala pra jogar com vocês Então eu aviso no meu Discord quando eu tô jogando Eu aviso no meu Instagram quando eu tô jogando Então fica ligado nessas redes sociais Inclusive, às vezes, tem até sorteio de cash lá no meu Instagram Ai, que delícia Agora eu vou parar de enrolar Vou deixar vocês assistirem o vídeo aí E vocês vão ver como as pessoas não conseguem seguir uma única regra Valeu? Falou? Desce aí, desce aí, desce todo mundo aí, ó Aí, junta aí, aqui ó, na elevadora Aqui, ó Aí Vamos se juntar na escada Vamos se juntar na escada Vamos se juntar nessa escada aqui Pra fazer uns prints, umas coisas loucas aqui, ó Loucura, loucura, loucura Ou dá pra ficar todo mundo no cassino aí, ó Tô sento, tô sento Aqui, aqui, essa aqui é minha Essa daqui, ó Ó, essa da ponta é minha Sai daqui Sai daqui, cara Sai você, cara Vou te matar, mano Sai fora Eu tô no canto aqui, ó Eu vou explodir essa merda Estragaram as máquinas Vou ficar nessa aí, então Vamos dar uma volta no helicóptero, todo mundo Nossa, que doença, velho Nossa, que doença, velho Pula por aqui, ó Pula aqui, ó É que aí, alguns vão cair Espera pra ligar, hein Pera aí, tô aí, tô aí chegando Nossa, tô por último Será que o primeiro já pra mim não cair, velho Será que cabe todo mundo, mano? Essa câmera é muito rápido, velho Não, vai cair, velho Não, não, vai da boa Vai da boa Não, mano Meu Deus Quem foi que ligou? Meu Deus Mata não Mata não Mata não Eu morri Mata não Dá ré, dá ré Morta Como é que dá ré? Atravessei o helicóptero, velho Pera aí, mano Para com isso, cara Pera, tá quebrando o helicóptero Vai, todo mundo se mata Isso é mentiroso, mano Fora, mano Eu vou morrer Vocês tem que esperar todo mundo entrar no helicóptero pra depois ligar Deus, mata a gente Me matou em todos os rounds Aí agora, esse que não era pra matar, o mata também Vai tomar no rabo Bora, se mata Se mata, ninja Se mata Ai, carai Se mata, se mata Ai, carai, tô mijando Mano Sabe o que que foi engraçado? Eu dei HS nenhum Engraçado que seria Ó, todo mundo ali dentro do cassino Cada cal no Num banquinho, tá ligado? De cassino E o João vem entrando ali Sendo o dono do Do cassino, tá ligado? O FW Eu dei HS nenhum Aí o outro catou e olhou pra mim e falou assim Pensou, né, cara? Aí você vai me matar também Eu tava de coça, eu tava na paz Eu tava Pai de Santo Cristo aqui, ó Não liga o helicóptero, viu? Espera todo mundo Espera todo mundo Espera todo mundo Vamos subir todo mundo pra depois ligar Espera todo mundo Não liga não Ah mano, eu tô sentindo que eu vou cair, véi Espera todo mundo subir Espera, não liga não Ainda não cheguei Ainda não cheguei Sobe, sobe, sobe Ainda não cheguei Calma, calma A rua Primeiros prisioneiros Primeiros prisioneiros Calma Quem vai ligar? Quem vai ligar? Não, eu ligo, eu ligo Espera, espera Não cabe mais Eu vou empurrar Não, não cabe não Não cabe? Cabe É só um por um, caralho Ah, ligaram, mano Ah 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 Não vai dar Os caras sempre tem um pra ligar Pula, pula, pula Olha lá, ó Sempre tem um Sempre tem um Ah, mano, pra que fazer isso? Não, mano É porque eu joguei fora e batendo a peça do cara, pô Eu tô sozinho aqui no helicóptero Pô, para Pô, para Vamos jogar sério lá, pô Entra um de cada vez que vai, mano Não liga o helicóptero, mano É a única coisa É não liga É só uma informação Não liga Os caras ligam, mano É só não ligar o helicóptero Os caras ligam, velho Sobe Cheguei pra mim Dá pra subir em cima também, mano É verdade Ó, espera Sobe todo mundo aí Quem não conseguir sobe aqui, ó Um por vez Não liga, mano Não liga Vai, um por vez Vai todo mundo do canto Peraí Agora é eu Peraí, agora eu vou Os que não der aí dentro dá pra subir por fora Alguém sabe bugar entrando no personagem? Como é que é? Era que eu caí, eu caí Entrando no boneco do outro, você sabe bugar? Ah, eu agachei, é só você ficar pulando aqui em cima Aí, pronto Falta quem? Amandinha, né? Anda, anda em cima E pula Deixa eu ver Acho que pela asa é mais fácil pela rabeta Peraí 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 Ou pra passar de nível mais rápido Não esqueça que a Good Games é parceira do canal E o link pra adquirir esse cash Tá aqui na descrição desse vídeo É só chamar eles e falar que veio pelo Joe Fizeira Eu Tem Tem um monte de gente ainda pra entrar Dá uma andadinha pra trás aí Fica alguém aqui ó Fica alguém aqui ó Alguém Alguém vem aqui ó Alguém vem aqui ó Fica agachado aqui em cima Corri Já era Entrei Aí Ai se matou Falta só um Eu vou jogar a granada no meu pé e vou matar todo mundo Não Não Não, não Peraí Peraí Foi mal Foi mal Foi mal Não foi mal não mano Aí se não Fila da Puta Ai eu to passando mal Joga a granada aí Vinho Joga a granada Vinho Não joga não Não joga joga Vinho Joga Não mano Meu Deus Meu Deus cara Só doente ter essa Meu Deus cara E aí Que FB Que fB mano Pai Pai mano Tava difícil pro cara entrar ali Aí o cara vai lá e pula sua faca Mano Só não Ah não mano Esse cara mesmo tem Ô já tem que expulsar ele O buga veio por fora Foi mal Foi mal Toda hora explode essa carada Pô, tem que subir no helicóptero pela asa. Ah, não, Dioff. Ai, que burro, mano. Eu vi isso, velho. Eu vi isso. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou bugar aqui por fora. Mano, não dá pra fazer isso. O negócio é jogar mesmo, mano. Ah, nego é doente, velho. Qual que é a sala, hein? Servidor 13, sala 28. O dia que tentaram botar 16 pessoas no helicóptero. Que loucura. Ô, moçada, falou, fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu. E a gente não deu um rolê com a galera cheia do helicóptero que não conseguiu nem sair da base, velho. Não é possível isso, velho. Não é possível. É, os caras não esperam. Os caras são ignorantes. Não esperam, se matam. Ah, rapaz, você joga granada, mata os outros agora. Quando eu faço uma cagada, vai ficar puto. Não, bugaram, bugaram. E se alguém bugar por fora? Vamos tentar de novo, vai. Não mata. E não atira smoke, não atira bang, não atira nada. Só anda, mano. E lá vamos nós. Joga as armas fora. Não dá pra bugar por fora, helicóptero? Tem que subir. Eu acho que dá pra bugar em cima. Não dá? Dá, mas é só entrar um boneco dentro do outro. Você sabe entrar dentro do outro? Eu não. Ah, eu sei. Não, é que tem um boneco em cima, mano. Ah, não, cara. Quem foi que ligou? Um idiota. Ah, quem você acha? Vai, Trash. O Igor e o Cristóvão. Não fui eu, não, mano. Sai pro porta. Ah, velho. Não, então foi o Cristóvão. Não dá pra fazer brincadeira, mano. Foi o cara que entrou primeiro que eu ali, mano. Vou liberar uma vaga aí. Foi esse lagado ali, mano. E aí? E agora? Quem sobrou vai na faca? Pena. Você mata aí, seu polícia. Você joga lá embaixo pra acabar logo. Bum. Obrigado. Vamos jogar normal, mano. Não deu pra fazer o passeio do helicóptero. Deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra receber os vídeos novos. E é isso. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, meu João. Não me mata, por favor. Eu não tenho nada. Não me mata, não me mata.